e irmão e irmão tá ligado né se pegar com a escala eu já sabe como é que é na esqueminha e a pia o peixe também é meu já ah nego cuidado para devagar eita amarelão já posso hoje é a mulher na prisão cuida só um bicho é esse o momento Uhul! Eita! Tudo que tem no mercado Com certeza vem do campo Bicho é grande, bicho é grande! Olha aí, meu filho! O irmão quebrou a vizinha da minha piaba Nunca peguei uma piaba, um beijo com ela O irmão pegou Viu? 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 Meu Deus conta a saudade Das pesadas no tela Da ponsinha da cidade A segurou já... já era Cuida meu primo Ficou o bichinho Arrubou com tudo Já foi um Jumete Ah Jumete! O povo foi roubei ferroado É que nosso amigo Vai! Uhul! É onde deu? Brincadeira... É bom, rapaz! A sozinha? Acabou de botar!